Por tudo que és, eu quero te agradecer, por todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, eu 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 te agradeço